Olá, meu nome é Renato do Trepeira da Filha e estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo tutorial a respeito do uso do Excel. O vídeo atual será a respeito do uso da ferramenta Solver. Bom, literalmente, Solver significa solucionador. Então, o Solver é uma ferramenta que permite a solução de problemas de otimização usando a função embutida como suplemento no Excel. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é se a ferramenta de Solver está ativa ou não. Então, eu vou ativar a minha menu Arquivo, Opções, Suplementos, Suplementos do Excel, Ir e habilitar Solver. E a partir de então, no menu Dados, estará disponível aqui a opção Solver. Então, como eu vinha falando, o Solver é uma ferramenta que permite se trabalhar com problemas de otimização. Bom, então, a otimização matemática é um campo muito interessante e ela necessariamente exige que haja uma função a ser otimizada. Essa função a ser otimizada, ela poderá ser de vários tipos, de acordo com a natureza dela. Ela poderá ser linear, por exemplo, ela poderá ser não linear, ela poderá ser inteira, ela poderá ser não inteira. Entenda-se como inteira quando a gente tem um problema que quer se definir qual o número ótimo, por exemplo, de equipamentos, quando eu não posso ter meio equipamento. Não vou me deter às situações globais da otimização, vou me deter no uso da ferramenta em si. Então, para fins de exemplo, eu preciso de uma função a ser otimizada. Então, eu pensei em usar uma função que é muito comum de ser usada como benchmark para teste, que é a função de Rosenbrock. A função de Rosenbrock é um problema bastante interessante. Se nós observarmos a função no espaço tridimensional, a gente observa que aqui na região de mínimo ela é bastante flat. Isso implica que ela, dependendo do método de otimização, ela representa uma dificuldade, por isso ela é usada como função de benchmark para otimização. Então, a equação em si é assim, z como f de x, y, eu vou usar como z, aqui, igual, eu vou usar a igual a 1, 1 menos x elevado ao quadrado, mais 1, que multiplica y menos x ao quadrado, segundo parênteses, elevado ao quadrado. Então, eu já conheço de antemão qual é o ótimo. Ela tem mínimo global para, como f de x, y, igual a zero, para a e a ao quadrado. Como eu fiz a igual a 1, vai ser o ótimo da minha função, o mínimo da minha função vai ser em 1, vira o plano. Ela pode ser usada também para fins multidimensionais, mas para fins de uso do solver, já como z, f, x, y, já está bom, por exemplo. Então, eu vou voltar para a planilha, vou colocar em a 1, x, em d1, y, e aqui a função z. Então, eu vou arbitrar um valor qualquer aqui, 100, aqui eu vou colocar 1.000, e z vai ser igual à função, que vai ser 1 menos a2, o parênteses elevado ao quadrado, mais b2 menos a2 elevado ao quadrado, e esse parênteses elevado ao quadrado. Bom, agora vem o uso do solver. Então, quando a gente entra no menu do solver, o que a gente observa? A primeira coisa é definir o objetivo. O que é o objetivo? É a célula que a gente deseja minimizar. Então, eu quero minimizar o z função de x, y. E eu quero mínimo. E quais as células variáveis? As células variáveis vão ser as células x e y. Por enquanto, eu estou fazendo um problema de otimização sem restrições. E com respeito aos métodos, eu vou usar o método do gradiente não-linear. Vou mandar resolver. Então, observem que a função não minimizou. Por que a função não minimizou? A função não minimizou porque o número total de interações não foi suficiente para alcançar o mínimo da função, porque eu comecei com uma situação inicial muito distante do ótimo. Então, como eu conheço esse problema, eu vou restaurar os valores originais. E agora eu vou começar mais próximo do ótimo. Então, troquei para x igual a 10, y igual a 10. Vou voltar no solver. Então, continuo com o mesmo caso de mesma célula. Aqui, alternando. A2 e B2, eu vou pedir para resolver. Então, observem que agora eu fui feliz. Agora houve a minimização. x tendeu a 1, como eu esperava. Em torno de 1. y tendeu a 1 também. E o z está tendendo a 0. Está de 0,000000. Ou seja, 9,26 vezes 10 é menos 9. São 9 casas depois da vírgula tendendo a 0. Bom, aqui a gente pode manter a solução do solver na planilha ou restaurar os valores originais. Bom, uma das coisas que eu vou manter a solução do solver. Uma das coisas que pode chamar a atenção das pessoas é a questão de o que é o suplemento. O suplemento, na realidade, é uma biblioteca que foi adicionada ao Excel. Então, na realidade, o suplemento do solver não foi desenvolvido pela Microsoft, a priori. Foi desenvolvido por uma empresa chamada Frontline Solvers. Então, a Frontline Solvers, que deveria ser www.solver.com, é a criadora do solver do Excel. Então, uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que, dependendo do tamanho de otimização que se deseja resolver, necessariamente, a gente pode ter variáveis de mais para o suplemento a ser usado no solver do Excel. Então, talvez a gente precise usar um solver com suporte a mais, variáveis. Então, observe que o próprio site da empresa Frontline coloca quais são as opções normalmente quando que se usa o solver. Quando a gente tem problemas que tem um modelo matemático, e esse modelo matemático tem um número muito grande de variáveis envolvidas, e existe uma variável resposta que se deseja otimizá-la. Então, esse tipo de problema pode vir, por exemplo, da área de finanças de investimento, da área de manufatura, da questão de logística, roteamento, e a ferramenta de simulação permite, desculpa, a ferramenta de otimização através do solver permite que vários cenários sejam solucionados configurando um grande uma grande amostragem de conjuntos de situações. Então, o uso desse tipo de ferramenta permite que, a partir da disponibilidade de um modelo matemático, seja obtido várias soluções e, como necessariamente a gente não tem acesso ao código do solver, essa ferramenta é uma ferramenta que a gente chama de ferramenta caixa preta. Então, vou voltar para o Excel só para mostrar isso. quando a gente olha quando eu peço na aba de envolvedor peço exibir macros desculpa, quando eu peço a aba do Visual Basic for Applications eu observo eu não tenho macro nessa planilha então eu não tenho código aqui eu observo que eu tenho o solver então se eu clicar aqui a priori deveria abrir a opção de eu ver o código mas eu não vejo o código porque ele está protegido por senha então vou cancelar aqui deixa eu fechar então voltando a falar da questão do solver quais são os tipos de de solução o método solução usados são o método gradiente não linear o método linear simplex usado para solução de problemas simplex simplex é um método usado para solução de modelos lineares e o método solução evolucionário o método solução evolucionário estaria associado ao uso de algoritmos genéticos por exemplo então dentro das opções a gente tem a possibilidade de alterar a precisão da restrição mostrar o resultado de interações com respeito ao gradiente não linear a gente pode escolher o limite de convergência aqui tem mais algumas opções e no evolucionário a gente tem a possibilidade de alterar alguns parâmetros associados com a taxa de mutação tamanho da população e assim por diante associados ao método de otimização baseado em algoritmos genéticos então observem que as opções iniciais são opções que podem ser trocadas de parâmetros para uso do método solução solver para fim de tentar resolver problemas que de difícil convergência de difícil determinação do ótimo matemático então era isso aí eu vou salvar essa planilha na nuvem como eu tenho feito os exemplos estão disponíveis no rdpf.wordpress.com exemplo 8 tutorial vídeo de excel em vídeo eu salvando eu agradeço a atenção então muito obrigado obrigado Obrigado.